Bate, 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 nasceu com meu mano, gê azarosa, caralho Eu machucando a perereca Perereca dela, perereca A perereca, perereca A perereca, perereca A perereca A perereca A perereca A perereca A perereca A perereca Machuca meu Machuca meu Eu machucando a perereca 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 Eu mach주고ando a Perereca Perereca dela Aperereca Operaereca Marchuga meu Machuca meu Machuca meu Machuca meu Machuca meu Machuca meu Eu machucando a perereca